Salve cliente, meu nome é Lobo e para fazer o barba, cabelo, bigode dessa semana nós convidamos o Guilherme Kroll. Ele vai conversar com vocês sobre o livro Pyongyang do Gui Delili. Espero que vocês gostem. Sou Guilherme Kroll, eu sou sócio-proprietário da Balão Editorial e eu trabalho com quadrinhos há cinco anos e escrevia sobre quadrinhos antes e sou leitor de quadrinhos há muito mais tempo. Hoje, no barba, cabelo, bigode, eu vim a convite do Lobo para falar sobre um quadrinho do meu amigo, produzido pelo meu amigo Cláudio, mas é de um autor estrangeiro, de Delili, chama Pyongyang. De Delili é um autor franco-canadense e ele trabalhava com animação e por conta desse trabalho com animação, ele viajou para trabalhar em vários lugares do mundo, historiar, produção e não sei se vocês sabem, mas várias produções de animação são feitas espalhadas globalmente, então tem estúdios em outros lugares e tal. E o trabalho do Delili levou ele para trabalhar em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Lá em Pyongyang, ele foi trabalhar com animação e tal, mas era um trabalho muito fechado, muito comum é a situação na Coreia do Norte. Ele vai narrando isso na HQ, como é o trabalho, como são as coisas na Coreia do Norte, relacionamento dele com o intérprete, todas as regras que ele precisa seguir, como funciona o país. Para mim, como leitor, foi um relato muito rico, porque eu não sabia nada da Coreia do Norte. Ele sabe muito pouco, muito fechado, não tem nenhuma informação. E ele passou, ele viveu na Coreia do Norte. Conta histórias assim, lógico que é com uma visão estrangeira. Mesmo sendo um residente na Coreia do Norte, ele não teve oportunidade de viver como um norte-coreano. Mas o que ele conta já é muito impressionante. Fala da comida, fala das relações de trabalho, fala da relação que as pessoas têm com o grande líder. E conta de coisas como estátuas do grande líder que tem na rua, o metrô de Pyongyang, que é gigante. Tem uma cena no quadrinho que ele vai descendo, uma escada rolante que é gigantesca. Tem algumas cenas que eu acho incríveis, assim. Tem uma que ele mostra, esse monumento está na capa, uma página, um splash page bem grande. Tem outras das festas, das pessoas circulando em Pyongyang, população reunida. Tem vários detalhezinhos da Pyongyang que ele captura como se fosse um instantâneo e a relação dele com esses lugares. É como se fosse um amigo contando uma viagem longa pra você. Você fica envolvido com a história. O livro começa com ele chegando na Coreia do Norte e termina com ele ir embora da Coreia do Norte. Mas não tem uma narrativa linear no sentido de arco narrativo de personagem, começo, meio e fim, três arcos de roteiro. Não, são crônicas, colagens de situações que ele viveu lá. Uma série de anedotas, mas formam uma história completa, né? Formam um álbum completo, que é a vida dele. Como é a nossa vida, né? A nossa vida não é um arco narrativo. A nossa vida é colagens de situações. Então ele não se preocupou em adaptar o que aconteceu pra montar uma história mais interessante. Ele contou ipsis literas o que aconteceu. Colagens de situações cotidianas que são muito legais. E é um tremendo aprendizado. Eu aprendi muito sobre Coreia do Norte e também eu acho que o Di De Lili é um grande quadrinista. O trabalho dele é irretocável nesse álbum e eu recomendo que vocês leiam. Já foi publicado há alguns anos, tá numa segunda edição já e é fácil de encontrar pra comprar. Bem legal. O Di De Lili, ele produziu mais álbuns, mais histórias em quadrinhos desse tipo. É um trabalho de jornalismo em quadrinhos, mas não é exatamente jornalismo, porque ele não tá indo cobrir, fazer uma matéria, ele tá indo viver no lugar. Ele tem outros três livros publicados pela Zarabatana também. Shenzhen, Uma Viagem à China, que é análogo ao Pyongyang, ele vai pra Shenzhen trabalhar com animação e tal. E tem outros dois que são também impecáveis, que é Crônicas Birmanesas e Crônicas de Jerusalém. Que aí ele começa, o trabalho como quadrinista dele vai ficando mais conhecido e tal, ele sai do trabalho de animação, fica mais focado na parte de quadrinhos. E ele vai, pra mim amar no Crônicas Birmanesas, acompanhar a esposa dele, que é médica do Médicos Sem Fronteiras. E aí ele fica morando no lugar, desenhando, fazendo quadrinho dele. É a mesma história do Crônicas de Jerusalém. E também são álbuns ótimos, eu poderia falar muito tempo deles aqui também, poderia ter escolhido eles. Eu escolhi o Pyongyang pelo exotismo da Coreia do Norte, mas os outros também são muito bons, o Crônicas Birmanesas e o Crônicas de Jerusalém. Eu acho que também apresenta esse viés da pessoa que tá morando no país, não é o jornalista que vai cobrir, que vai olhar e dar o viés, o cara mora no lugar. Por isso eu acho que é uma leitura muito rica. Obrigado pela preferência e volto sempre. Tá bom? Ai, gostei dessa que deu peidinho. Deu peidinho? Eu tiro o peidinho.